Vê lá se pões a mesa com a linha Eu já cortei o pão pras rabanadas O primo diz que já vem a caminho Vai lá tirar do forno as tigeladas Vê lá se os talheres estão areados E vai buscar também outra cadeira Os pratos são aqueles enfeitados Atiça mais um pouco a lareira No Natal a gente sente tanta coisa a dobrar Dói-nos mais quem está ausente e que não pode voltar Dói-nos tanto quem não está e tu me faltas, minha amiga Tudo aquilo que nos dá Tarde ou cedo chega ao fim A vida é mesmo assim No presépio as figuras alinhadas Na mesa o vinho aberto a respirar Na árvores piugas embrulhadas Presentes para quem vier jantar Vê lá se tens o tempo bem contado Para o povo na panela de pressão A ver se fica mesmo enreboçado O ponto do Natal no coração No Natal a gente sente tanta coisa a dobrar Dói-nos mais quem está ausente e que não pode voltar Dói-nos tanto quem não está e tu me faltas, minha amiga Tudo aquilo que nos dá Tarde ou cedo chega ao fim A vida é mesmo assim Vai-nos tanto quem não está e tu me faltas, minha amiga Tudo aquilo que nos dá Tarde ou cedo chega ao fim A vida é mesmo assim 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 Obrigado.